Bora falar um pouquinho hoje sobre o Gold Card TV. Eu sou a Vitória, pra quem não me conhece, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse IPTV, tá? Sei que tem muitas pessoas aí falando sobre ele na internet, então hoje eu vim esclarecer algumas dúvidas pra vocês, mas também tem alguns alertas pra compartilhar que vocês precisam saber antes de estar adquirindo esse IPTV. Então fica comigo até o final, mas já deixei o link pro site oficial na descrição do meu vídeo. Se caso depois de assistir todo esse vídeo e você realmente quiser ainda adquirir o Gold Card TV, o link vai estar logo abaixo, tá? Mas fica aí comigo porque o alerta, a galera, vai estar disponível apenas nesse vídeo. Bom, pessoal, o Gold Card TV, ele é uma IPTV, mas é diferente de outras IPTVs que a gente vê por aí, tá? Como eu, por exemplo, né, tinha TV a cabo na minha casa, então pagava TV por assinatura, além de pagar vários streamings, porque a TV por assinatura é só os canais, né, que eu tinha aqui em casa. Então aí tinha que pagar vários streamings pra estar assistindo filmes, séries, coisas infantis, então são vários, né, um pra cada nicho diferente que a gente precisa. Então se tornava uma grande bola de neve, assim, uma grande conta que eu tinha que pagar fora que a TV a cabo dá uma grande incomodação na gente, né? Porque você tem que estar atualizando, tem que estar chamando técnico, até um tempo meu marido aprendeu a atualizar pra não estar precisando chamar técnico, mas mesmo assim, às vezes no meio de um negócio ali que você está assistindo, no meio do jogo, no meio de um filme, tem que fazer atualização e tal, e aí apareceu pra mim o anúncio do Golkar TV e eu resolvi comprar, eu resolvi comprar ele, gente, porque ele tem uma garantia de 7 dias pra você testar ali o produto, né? Então eu me senti segura nesse quesito. E fui ver se realmente era tudo isso, gente, sim, tá? É tudo isso que ele promete. Então é o seguinte, o Golkar TV, ele é um IPTV que ele oferece mais de 40 mil séries, filmes, novelas, gente, tem de tudo. Você consegue encontrar ali os nichos todo certinho, ele é dividido por categorias, além de ter canais abertos, canais fechados, tá? E você consegue assistir esses filmes aí a hora que você quiser. Tem muita coisa, lançamento também que aparece ali no Golkar TV, já tem ali, tá? Canais adultos ali você consegue proteger com senha, então é muito legal, gente. Você tem suporte ali 24 horas por dia, você pode estar entrando em contato com eles que tem o suporte. A imagem é excelente, né? Acredito que os 7 dias sejam pra testar isso também, mas o som, a imagem, tudo muito bom. Vai depender da imagem que a sua TV oferece, óbvio, mas ela vai de acordo com aquilo, tá? Vem também videoaulas pra você aprender certinho como você conseguir instalar o Golkar TV, mas é muito simples. E outra, não tem mensalidade, né, gente? Você paga o Golkar TV uma vez só e aí você tem acesso a isso pelo plano anual. Tem outros planos também, né? Mas o que compensou mais pra mim foi anual e depois você pode renovar, tá? Fora que eu me livrei de pagar TV a cabo, me livrei de pagar vários streamings, sabe? Então, tipo, facilitou muito porque eu encontro tudo num lugar só. O meu único alerta é que você só consegue adquirir o Golkar TV através do site oficial, não consegue adquirir ele em nenhum outro lugar. Então, cuidado pra não tá comprando IPTV falso aí, tá? Por isso que pra ajudar vocês, eu já deixei o link na minha descrição. Esse é o único lugar que você consegue adquirir o Golkar TV real. Espero que eu tenha ajudado vocês, galera. Eu realmente recomendo o Golkar TV e até mais.